E no vídeo de hoje, nós queremos colocar imagens aí mais um pouco dessa enchente, que é a maior da história aqui do sul, especialmente do Paraná, que é a região onde nós vivemos. E vamos pegar alguns pontos do rio Tibagi, pegamos uns pontos ali também do rio Barrinha, o rio Barrinha Deságua, no rio Tibagi, próximo à cervejaria Heineken aí. E dessa feita, nós não mostramos os alagamentos nas casas, nem nada, só mesmo no rio, pontos do rio, na 373, esse ponto na 376 aqui, que é próximo à Heineken. E também lá em Telemocoborba, lá a gente não nota tanto, porque o rio é bem embaixo lá, ele está num tal veigão muito grande lá, né? Então não aparece muita coisa, mas ali é lugar onde, normalmente, assim, em tempo normal, você enxerga as pedras assim no rio, né? Tanto que ele é espalhado assim. E aí agora você vê esta baita enchente aí. Se você é inscrito no canal, obrigado por assistir aí. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe nossos vídeos, né?